Daí galera, tudo beleza? Hoje vamos estar aqui para falar do Honda Fit, ano 2013, 2012, nessa faixa etária aí, se ainda compensa hoje em dia. Questão de economia, ele é um carro muito econômico galera, ele pode fazer entre 13 e 15 dentro da cidade, e na BR ele pode, na rodovia né, ele pode chegar até 20 km com 1 litro, isso tudo na gasolina né galera, no etanol é claro que é menos. No etanol dentro da cidade é uns 8,5 a 9, e na rodovia uns 13, beleza? Questão de conforto, é um carro muito confortável, tá? Muito macio, ele tem uma boa estabilidade. Um ponto negativo, é quando você começa a passar ali do centro, 10 km por hora, o giro do motor fica muito alto, e ele não tem um isolamento acústico legal, tá? Parece que o motor está dentro do carro, esse é um ponto negativo. E é um carro assim, apesar dele ser um carro ret, ele é muito espaçoso, tá? Ele é bem espaçoso assim na frente, tem os comandos tudo aqui no painel, na porta, é muito bom. O ar-condicionado não é digital, é simples, é manual, o câmbio também é manual, eu estou falando do LX 1.4 né? Mas mesmo assim, a marcha é bem leve, a embreagem é bem levinha, tá? Um carro muito bom. É, porta-mala para um carro hatch, eu acho grandinho, você também pode deitar ali os bancos traseiros, que eu já vi gente carregando máquina de lavar, geladeira, Honda Biz, é praticamente uma camionete, né? O banco, ele tanto deita para frente, como ele deita para trás, né? Então, tem outros vídeos aí que mostram isso. Então é isso galera, se vale a pena, vale, tá? A manutenção dele é um pouco mais cara comparado a esses carros mais populares, né? Palio, Gol, Celta, Corsa, né? Enfim, Fox, ele é um pouquinho mais cara, né? Questão de uma troca de óleo, alguma coisa na suspensão, é sempre um pouquinho mais caro. Mas, não é que seja um carro de, ah, é um carro para rico, não é isso, tá galera? É um carro que é difícil quebrar também, claro, você tem que pegar uma coisa boa, né? E, é isso que eu tenho para dizer, vale muito a pena, tá? Então, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, se cuidem na pista, se inscrevam no canal e deixem o like aí. Fui!